Música Galera, no vídeo de hoje aí vamos falar a respeito dos 12 jogadores aí lendários já confirmados para o EiFootball, né? A exemplo já aqui do Ronaldinho que é um desses 12, tem mais 11 nomes aí que a Konami já soltou que estará presente no EiFootball. Lembrando que eu vou estar se baseando aí nas cartinhas, sempre com a da lendária, tá mano? A Konami pegou a da lendária do Ronaldinho e trouxe ele aí como lendária, o Icon também, ela disse também que é apenas uma suposição, pode estar mudando aí algumas coisas, tá? Deixa nos comentários o que você imagina, se ela vai estar criando outros tipos de cartas, no caso aquela figurinha, daqui a pouco vocês vão ver aí nas artes, tá? Se vai criar umas figurinhas novas ou se ela vai usar algumas Iconic, lembrando que as figurinhas lá dos Iconic são momentos Iconic dos jogadores. Então, que eu imagino que ela vai estar criando novas figurinhas lendárias para esses jogadores aí, ou até mesmo vai estar usando e usando os seus escudos aí de seleções, tá? Pode ser que aconteça isso também. Deixe nos comentários o que você imagina a respeito do ocorrido, o que vai estar acontecendo dessas novas cartinhas lendárias. Dia 30, há exatamente aí 10, 11 dias, estará chegando para os consoles já, o EiFootball, e já saberemos de mais jogadores e outras coisas a mais aí a respeito do game. Lembrando que 90% vai para os mobile também dos consoles. Então, deixe seu like, se inscreve, compartilhe com geral esse vídeo, fala que é só aqui no canal que temos todos os tipos de conteúdo aí de EiFootball, tá? Segue o nosso Twitter, o nosso Instagram e o grupo do Face, beleza? Sem mais enrolação, simbora para o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho